E povo engabuloso, aqui é o Flávio Dengoso, no vídeo de hoje é um unboxing de novo, entendeu? Porque dessa vez eu tô fazendo o unboxing do meu microfone novo, que é o Blue Yeti O meu braço, que é o PSA1 Dark Road, entendeu? E eu também tô fazendo o unboxing de outras coisas, que é os meus dois novos Pop Filters, entendeu? Mas é isso, espero que vocês fiquem com o vídeo, quero que vocês gostem Se inscreve no canal que isso vai me ajudar demais e deixa o like que vai me ajudar mais ainda, entendeu? Então é isso, fiquem com o vídeo Hoje aqui, estou aqui para abrir essas coisas aqui, entendeu? Temos aqui um Blue Yeti, que é o microfonezinho Temos aqui um Pop Filter e um outro Pop Filter aqui, mas vamos deixar daqui Temos aqui esse braço pra segurar o microfone, que é a primeira coisa que eu vou abrir, que é isso daqui Vamos lá Não precisava nem de faca, já tava meio aberto Ó, tem mais coisa aqui dentro, mas ó, deixa eu abrir aqui agora Precisa sim de faca, não precisa não Ah, droga Caraca, não dá a hora Tem que tomar cuidado Na hora de abrir isso daqui, mas é isso daqui, ó O braço pra segurar o microfone da Rode Mas caraca, muito bonito, cara Muito bonito Vem com o encaixe dele de colocar em mesa também, ó Que é esse daqui Ai caraca, esse daqui Pra você colocar ele na mesa e tal Mas é só isso, mais ou menos Mas então agora bora pro famoso Blue Yeti Olha só Agora vamos abrir aqui Abre aqui assim também Agora eu não sei como é que abre Aqui ó, puxa o dedo aqui Caixinha, você joga, entendeu? Mas você não pode acordar O vizinho aqui tem um negócio pra passar a faca, ó Passei já a faca Vem aqui já um cabo Que é o cabo dele Um manualzinho Aqui Já dá pra ver direitinho Abre aqui Agora Mas tá Agora você tem que tirar isso daqui Da caixa Cara, tá amarrado isso daqui Saiu, demorou Mas foi, ó Aí aqui tá o Blue Yeti Essas coisas daqui Mas aí aqui Tá o Blue Yeti Caraca, cara Muito bonito, velho Olha isso, velho Caraca, mano Da hora mesmo É isso, velho Esse ele fica mais ou menos assim, entendeu? Mas não é muito legal de colocar ele na mesa Tanto que eu peguei esse braço aqui Pra colocar ele Em outro lugar que não seja a mesa Mas então Bora aqui pro Mousepad Mousepad não, doido Pro coisa Pra Pro pop filter Aqui tem essa espuma Que você coloca em cima dele E ele fica mais ou menos assim Entendeu? Pra você poder fazer Essas coisas assim, entendeu? E aí Não Não ter nada De De vento Essas coisas e tal Tá E além disso Também peguei isso daqui Que é um Outro pop filter Só que é aquele pop filter Que você amarra Exemplo Aí esse daqui Você coloca aqui E aí você vai ficar mais ou menos assim Com a voz assim, entendeu? Mais ou menos assim Mas é isso Então O vídeo vai terminando por aqui Esse foi o pequeno unboxing Do Blue Yeti Com o Rode PSA1 Entendeu? Que não é nada demais Só abriu uma caixa Mas Vai ter mais coisas assim Então É isso Valeu, falou e tchau 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 Tchau